O curso do Saber Direito desta semana é sobre Direito Internacional do Trabalho. Você vai aprender sobre a OIT, suas normas e convenções. Quem te ensina tudo isso é o professor de Direito Trabalhista Cláudio Santos. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito aqui na TV Justiça. Eu sou Cláudio Santos, sou advogado, sou professor de Direito do Trabalho e hoje estamos conversando, nesta semana, sobre o Direito Internacional do Trabalho. Tivemos a oportunidade de ver as especificidades desse direito no que diz respeito à Organização Internacional do Trabalho. Tivemos a oportunidade de ver o funcionamento e a produção normativa desse organismo internacional e tivemos também a possibilidade de acompanhar os procedimentos de controle das normas internacionais, ou seja, aquelas normas aprovadas pela Organização Internacional do Trabalho. Neste quarto bloco, nesta quarta aula, nós vamos tratar agora da internalização dessas convenções da OIT no ordenamento jurídico brasileiro. Quais são as peculiaridades, quais são as especificidades, o que o país precisa fazer, no caso o Brasil, para que essas normas venham a integrar o seu ordenamento jurídico. E existe, como não poderia deixar de ser, pela especificidade, um tratamento diferenciado para essas convenções no que diz respeito à vigência dentro do nosso ordenamento jurídico. Mas, por ser um organismo internacional, por ser um tratado internacional, no caso específico, uma convenção, mesmo assim, nós temos que nos relembrar dos ensinamentos de direito internacional público no que diz respeito à internalização dos tratados dentro do nosso ordenamento jurídico, para que ele passe a viger aqui dentro. Pois bem, é um processo complexo de atos sucessivos praticados por diferentes agentes que vão culminar com a entrada em vigor de um tratado no nosso ordenamento jurídico nacional. Como não poderia deixar de ser, o Estado brasileiro, o país, ele é o sujeito de direito perante o cenário internacional, perante as relações internacionais e, portanto, é ele que mantém esta relação com a organização internacional do trabalho para efeitos de registrar as normas internacionais aqui no nosso país. E esse procedimento envolve o poder executivo, o poder legislativo e, novamente, o poder executivo. São praticados três atos sucessivamente para que um tratado possa vir a viger no nosso ordenamento interno. Então, pelo fato de o Brasil ser um dos membros fundadores da OIT, por ele estar até hoje integrando os seus quadros, como falamos em outra oportunidade, uma vez aprovada uma convenção no âmbito da Conferência Internacional do Trabalho, o Brasil tem a obrigação de submeter esta convenção para ser ratificada internamente. E isso acontece da seguinte maneira, uma vez aprovada no âmbito internacional pela Conferência, o Brasil encaminha uma mensagem, no caso, o poder executivo, o chefe do poder executivo, ele encaminha uma mensagem ao Congresso Nacional com o conteúdo desta declaração ou desta convenção ou desta recomendação. Ou seja, o conteúdo que foi aprovado na Organização Internacional do Trabalho é submetido ao Congresso Nacional por intermédio de um ato, uma mensagem em que ele requer a aprovação pelo Congresso Nacional daquela convenção que foi aprovada também na OIT. E o Congresso Nacional, por intermédio de suas comissões, irá apreciar esta convenção e, desta apreciação, ele produzirá um decreto legislativo. O decreto legislativo tem a função de dar publicidade àquela convenção. Ou seja, o Brasil, componente da OIT, teve uma convenção aprovada no âmbito daquela organização, o Executivo submete esta norma ao Congresso Nacional. Necessária e obrigatoriamente deve haver a participação do Congresso Nacional na discussão e na publicidade desta nova norma internacional que vai ser incorporada no nosso ordenamento jurídico. Uma vez publicado o decreto legislativo que torna aquela convenção conhecida no âmbito interno, ela ainda não entrou em vigor no nosso ordenamento. Por quê? Porque precisa, como disse no início, de mais um ato do presidente da República. E qual é esse ato? A edição de um decreto. Um decreto que vai colocar em vigor, no ordenamento jurídico brasileiro, aquela convenção que foi aprovada na Conferência Internacional da OIT e que o Brasil tinha a obrigação de submeter para a sua internalização. Apenas com a publicação do decreto do Poder Executivo é que esta norma entra em vigor. A grosso modo e de maneira bastante sintética, que não é objeto da nossa aula, este é o procedimento utilizado para um tratado, no caso a convenção da OIT, ingressar no nosso ordenamento jurídico. Mas, como disse, existem algumas peculiaridades no que diz respeito a essa norma. A OIT, como produz normas de direitos do trabalho e de seguridade social, ela produz norma de direito humano. O rol de direitos trabalhistas contidos na nossa Constituição, no rol dos direitos fundamentais, é uma espécie de direitos humanos como parte da literatura costuma se referir. Quando você tem uma norma de direito humano e ela acaba integrando uma Constituição, ela adquire densidade, passa a ser um direito fundamental e, portanto, passa a ser exigível por parte do cidadão destinatário daquela norma em relação ao Estado, para que faça cumprir aquela normativa. E vejam, dentro dessas normas internacionais, ainda que tenhamos um organismo específico que trata do direito do trabalho, os outros tratados de direitos humanos não se ouvidaram, não desconsideraram as normas de direito do trabalho. Nós temos, além das normas aprovadas pela Organização Internacional do Trabalho, outras normas em outros diplomas internacionais que disciplinam o direito do trabalho. Apenas a título de exemplificação, a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela traz no seu bojo, no seu teor, dispositivos que tratam do direito do trabalho. Ele começa no artigo 20 dessa Declaração, que trata do direito coletivo de associação, e passa também no seu artigo 23 e 24, o direito ao trabalho. Alegração Universal dos Direitos do Homem traz como um direito humano fundamental o direito ao trabalho e também a proteção contra qualquer tipo de discriminação. assim como o direito a uma remuneração justa e satisfatória, além de poder organizar sindicatos para defender os seus interesses. Esses são direitos do trabalho que estão inscritos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa declaração aprovada com a criação da ONU e ao final da Segunda Grande Guerra Mundial. E mais, como também esta declaração não tinha força coercitiva para os Estados, a ONU, a Organização das Nações Unidas, aprovou, na década de 60, mais precisamente em 1966, no final do ano, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Este pacto detalha a Convenção Universal dos Direitos do Homem e traz, como não poderia deixar de ser, também elementos de direito do trabalho, de direito social, que vão trazer os direitos que estavam contidos na Declaração e que agora podem ser internalizados pelos países. Não custa relembrar que o Brasil aprovou o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele foi ratificado, foi internalizado, ele foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 226, em 1991, e o Decreto Legislativo nº 226, de 1991, e o Decreto Presidencial nº 591, de 6 de julho de 1992. Desde o início da década de 90 do século passado, este pacto está internalizado, está vigente no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, além das normas da OIT, os diplomas do Sistema ONU, da Organização das Nações Unidas, também prevê essas normas de direito do trabalho. E essa referência se faz necessária por quê? Porque nós temos que, quando discutimos direitos humanos, olhar para a nossa Constituição e ver o que ela estabelece sobre essa parte do direito internacional que será internalizado. E eu me refiro ao artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição, que trata do Tratado de Direitos Humanos e a sua internalização. O que estabelece, e é importante ler a redação, e literalmente, do artigo 5º, parágrafo 2º e depois do parágrafo 3º. Diz o parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por eram adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os princípios contidos na Constituição não excluem os outros, sobretudo aqueles oriundos de tratados internacionais do qual o Brasil faça parte. Bom, essa redação traz consigo uma velha discussão teórica de direito internacional público se o país adota o sistema monista ou o sistema dualista de internalização de suas normas, de seus tratados, de suas normas internacionais e aqui especificamente a norma de direito do trabalho. Aqueles países que adotam o sistema monista eles entendem que existe apenas uma única ordem jurídica internacional e nacional não havendo qualquer hierarquia entre elas. Uma vez o país participando de um organismo internacional, uma vez o país celebrando um tratado para esses que adotam a teoria monista com inspiração em Hans Kelsing e sua teoria pura do direito, automaticamente esse tratado está em vigor no ordenamento jurídico interno. Basta ver a celebração do tratado que ele passa a viger imediatamente no território nacional daquele país. Ao contrário dos países que adotam a teoria dualista, para esses países existem duas ordens internacionais, duas ordens jurídicas, melhor dizendo. a ordem internacional e a ordem nacional. Para que um tratado possa produzir efeitos no território daquele país que adota a teoria dualista, há necessidade de que a norma internacional por intermédio de um procedimento seja internalizada, seja ratificada dentro daquele país para que ela possa produzir efeitos. E o Brasil, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada até então, o Brasil adota a teoria dualista. Nós precisamos que o chefe do Poder Executivo submeta o tratado, no nosso caso, uma convenção da OIT, a aprovação pelo Parlamento. O Parlamento exerce o juízo de valor e pode aceitar ou rejeitar esse tratado. E aí, no caso, após a aprovação do Congresso Nacional, como vimos há pouco, esta norma passa a viger dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, com a interpretação que foi conferida ao parágrafo segundo do artigo quinto, pelo Supremo Tribunal Federal, houve a consagração desse dualismo e a necessidade de que uma norma internacional, um tratado, passasse por esse procedimento executivo, legislativo e de volta ao executivo. E há uma divergência doutrinária que aqueles, sobretudo, doutrinadores capitaneados por Augusto Cansado Trindade, que foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e hoje brinda o Tribunal da AIA com a sua presença representando o Brasil nessa mais alta Corte de Justiça da ONU, do sistema ONU. Segundo o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que capitaneou essa corrente, não haveria a necessidade de internização dos tratados de direitos humanos, na medida em que o parágrafo segundo não exclui os tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, dever-se ir a observar a convenção independentemente de ela ser ratificada ou não. E mais, uma vez internalizada, esta convenção, segundo esta parte da doutrina, teria o mesmo status da norma constitucional, já que o Brasil tem a redação na sua Constituição do Parágrafo segundo o artigo quinto, não exclui os tratados internacionais, uma vez internalizados, eles deveriam prevalecer com o status constitucional. Não foi essa a tese que o Supremo abarcou, o Supremo entendeu que sim, que o país é um, o Brasil é um país dualista e que precisa de ter essa internalização, inclusive com a possibilidade do controle de constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal e que é um exemplo que nós vamos tratar logo em seguida em relação novamente à Convenção 158 da OIT. Mas, em 2004, começando a viger em 2005, foi aprovada a emenda constitucional número 45, também chamada reforma do Poder Judiciário, que, dentre vários dispositivos, várias reformas que fez o nosso sistema judicial, enfim, do próprio Poder Judiciário, trouxe a redação do parágrafo terceiro, ou seja, criou um novo parágrafo no artigo quinto da Constituição, o parágrafo terceiro, e também o parágrafo quarto, em relação ao Tribunal Penal Internacional, mas o que nos interessa é a redação do parágrafo terceiro, estabelecendo uma nova sistemática para a internalização dos tratados de direitos humanos. Diz o parágrafo terceiro do artigo quinto, os tratados e convenções internacionais, aqui já a referência ao termo convenção, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Vamos nos deter a essa nova sistemática que o constituinte derivado trouxe para os tratados de direitos humanos, mantendo-se a redação do parágrafo segundo do artigo quinto, que os princípios ali contidos na Constituição não excluem dos demais tratados a que o Brasil fizer parte. O que fez o parágrafo terceiro com essa nova redação ao artigo quinto? Equiparou a internalização dos tratados de direitos humanos às emendas constitucionais. então, a partir da promulgação da emenda quarenta e cinco, a partir da vigência do parágrafo terceiro do artigo quinto, os tratados de direitos humanos para terem status de norma constitucional deverão ser submetidos ao sufragio, ao sistema de aprovação de uma emenda constitucional com a votação nas duas casas em dois turnos com o quórum qualificado de três quintos. Isso trouxe uma nova discussão na doutrina sobre a natureza dos tratados de direitos humanos, porque antes da emenda constitucional quarenta e cinco, nós teríamos tratados de direitos humanos de segunda categoria, porque não foram aprovados com o ritual de emenda constitucional, e a partir da promulgação da emenda constitucional quarenta e cinco, nós teríamos tratar direitos humanos de primeira categoria, porque assumiriam um status de emenda constitucional. Vamos agora a mais uma pergunta dos nossos discentes. Existe incompatibilidade entre o parágrafo terceiro e o artigo quinto da Constituição Federal e a internalização das convenções da OIT? Essa pergunta dialoga com o que acabamos de falar, com essa nova perspectiva que trouxe para o direito internacional e para a internalização dos tratados de direitos humanos da necessidade de uma aprovação com quórum qualificado. O que trouxe essa novidade para as convenções da OIT? Como falamos no início deste bloco, as convenções da OIT são consideradas tratados de direitos humanos. A sua matéria é de direito humano, consagrada na Carta das Nações Unidas e repetida em várias outras convenções, pactos do sistema interamericano e do sistema ONU. Pois bem, em sendo uma norma de direito humano, ela se submete a esta novel redação? A princípio, sim. Agora, e se a convenção como todas as outras até então não forem aprovadas com o quórum e adquirirem o status de emenda constitucional como determina agora o parágrafo terceiro do artigo quinto da nossa Constituição? Teremos convenções da OIT de segunda categoria em detrimento das futuras que serão de primeira categoria? Não. A resposta é não. Por quê? Porque nós temos que agora considerar que houve uma mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação aos tratados de direitos humanos. Numa corrente capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes que acabou sendo vencedora e majoritária no âmbito do plenário do Supremo Tribunal Federal. Este caso paradigma tem a ver com o pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais que foi internalizado no país e que passou a viger a partir de 1991. Por quê? A nossa Constituição prevê a possibilidade de prisão civil em duas situações. No caso de não pagamento de pensão alimentícia e no caso do depositário infiel, aquele que tem que a obrigação de guardar um bem e se desfaz para não satisfazer ou para frustrar a execução de um determinado processo judicial. Pois bem, ao analisar um caso de habeas corpus, o plenário do Supremo Tribunal Federal deparou-se com a redação do pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais que proíbe a prisão civil em caso de depositário infiel. Um conflito. A nossa Constituição prevê a possibilidade de prisão civil do depositário infiel. O pacto de São José da Costa Rica dos direitos sociais e culturais impede essa prisão e é uma norma em vigor. Qual foi a solução encontrada pelo Supremo Tribunal Federal? A criação de uma nova categoria normativa para os tratados e as convenções de direitos humanos. Trata-se de conferir a esses tratados a pecha de supra-legalidade. Ou seja, segundo a jurisprudência dominante hoje do Supremo Tribunal Federal, os tratados de direitos humanos, quando ingressam no ordenamento jurídico brasileiro, eles entram, ingressam como direito supra-legal. Pela hierarquia das normas, nós temos a Constituição, as leis ordinárias, complementar e medida provisória, que são, tem a mesma função, o que varia é a questão da matéria, varia no que diz respeito ao conteúdo e a forma de aprovação dessas normas. depois temos os decretos, os regulamentos, enfim, toda a ordem e hierarquia normativa daquilo que é produzido no nosso ordenamento jurídico. Disse o Supremo Tribunal Federal nesse caso em que apreciou o Pacto de São José da Costa Rica. Como este tratado, o pacto, entrou como direito supra-legal, então, ele deve prevalecer em detrimento da Constituição, já que a Constituição disciplinou de uma forma genérica e a norma infraconstitucional, no caso, supra-legal, que é um tratado de direito humano, vedou a prisão civil para o depositário fiel. Então, deve prevalecer esta norma supra-legal em detrimento das outras normas. Ou seja, o que o Supremo disse e que vem sendo aplicado a partir de agora. Tratado de direito humano é norma supra-legal. Está acima da legislação ordinária, mas continua abaixo da Constituição. Ela fica entre as leis ordinárias, complementares e medidas provisórias e a Constituição. e, por isso, ela prevalece sobre as normas internas e que, neste caso específico, o Supremo entendeu por afastar a prisão civil, fundamentando sua decisão no Pacto de Santa Rosa da Costa Rica, no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. isso teve um reflexo no sistema de controle, no sistema de aprovação das normas brasileiras? Sim, tivemos. E eu gostaria de pontuar com vocês que estão nos assistindo e que estão acompanhando as aulas o caso específico da Convenção 158. Eu já fiz a referência de que esta convenção foi ratificada pelo Brasil e, depois, foi denunciada perante a OIT, suspendendo a sua vigência por pelo menos 10 anos. Ela foi reapresentada para ratificação no Congresso Nacional no final da segunda metade da década passada, do século passado. E, neste caso, da Convenção 158, nós temos a ação direta de constitucionalidade número 1480, cuidou de ver a compatibilidade entre a Convenção 158, então internalizada pelo Brasil, e a redação do inciso 1 do artigo 7º da Constituição, que trata da proteção contra a despedida arbitrária e sem justa causa. Porque esta Convenção traz exatamente as possibilidades em que um empregador poderá demitir seus empregados. Ele tem que motivar essa dispensa. É claro que não pode ser um motivo discriminatório, mas ele precisa dizer por quê, qual o motivo que ele está colocando solução de continuidade àquele contrato de trabalho. pode ser um motivo coletivo, pode ser um motivo individual, pode ser um motivo econômico, um motivo financeiro, mas ele tem que justificar esta demissão. Exatamente o que pretende o inciso 1 do artigo 7º com a lei complementar. Ora, com a aprovação da Convenção 158, ela internalizada por um decreto presidencial, se indagou, toda a doutrina trabalhista à época e de direito internacional, se esta convenção faria, às vezes, da lei complementar que trata o inciso 1 do artigo 7º. E nesta ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 1480, a Suprema Corte brasileira teve a oportunidade de ratificar, de confirmar a sua posição, estamos na década de 90, quando ela foi julgada, a sua posição no que é pertinente aos tratados, ou seja, o Brasil é dualista, precisa sim de ser internalizada a Convenção da OIT para que passe a viger no nosso território nacional, e ao adentrar no mérito disse que como o inciso 1 do artigo 7º exige lei complementar e como a Convenção entra ou entrava no nosso ordenamento jurídico por intermédio de um decreto presidencial que passava a viger, ela convenção não tinha o condão de substituir a lei complementar que trata o inciso 1, ou seja, para que no Brasil tenhamos a proteção contra a despedida imotivada sem justa causa ou arbitrária, o Supremo Tribunal Federal disse precisamos de uma lei complementar. o tratado à Convenção 158 não se presta, não satisfaz a esse requisito. Ato contínuo, como nos referimos, o Brasil denunciou esta Convenção dentro da prerrogativa que ele, Estado soberano, tem perante a OIT, fez a denúncia dizendo que não teria condições de ter essa norma em vigor porque não estava preparado ainda e houve uma reação muito grande das confederações patronais em relação a essa proteção contra a despedida motivada. Mas o que importa para a nossa aula e para o nosso diálogo, para a nossa conversa de hoje é que este ato, este decreto que publicou que o Brasil denunciou a Convenção 158 foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando da ADIM 1625 que tramita perante o Supremo Tribunal Federal e que o Supremo vai ter a oportunidade de se manifestar sobre a legalidade da denúncia da Convenção 158 da OIT. O que basicamente se argui nesta ação direta de inconstitucionalidade? Ora, se para a ratificação da Convenção 158 houve a necessidade de encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional de haver aprovação do decreto legislativo para depois haver a publicação do decreto e o Brasil informar a OIT que concluiu o seu processo de ratificação, se houve todo este íter para a ratificação também para a denúncia o Brasil deveria ter observado este íter, ou seja, informado ao Congresso Nacional que denunciaria, que retiraria de vigência do nosso ordenamento jurídico a Convenção 158. Então, por um aspecto formal está em discussão no Supremo Tribunal Federal a denúncia da Convenção 158. E a maioria firmada até o presente momento, o processo ainda não se encerrou, o julgamento ainda não foi encerrado, é no sentido de que sim, o Brasil deveria ter consultado o Congresso Nacional, há portanto um vício formal nesta denúncia, para que só então pudesse denunciar a OIT e retirar de vigência a Convenção 158 do nosso ordenamento jurídico. E se vocês que nos acompanham aí de casa tiverem lembrados do que falei há pouco, se a denúncia da Convenção 158 for declarada nula, porque formalmente o Brasil não observou a consulta ao Congresso Nacional, nós teremos o retorno da Convenção 158 ao nosso ordenamento jurídico, apesar de o Supremo ter julgado naquela outra ação direta em constitucionalidade, e é uma questão que se coloca, como agora os tratados de direitos humanos, e a Convenção 158 é um tratado de direito humano, é uma norma supra-legal, o fundamento utilizado naquela outra ação direta de constitucionalidade, no sentido de que precisava de lei complementar para regulamentar o inciso 1, este argumento cai, porque agora a Convenção tem o status de norma supra-legal, portanto, acima da lei complementar exigida pelo inciso 1 do artigo 7º da Constituição. Esse breve parênteses ilustra a pertinência do tema que estamos abordando hoje e a possibilidade que em uma decisão que trata da denúncia de uma convenção perante a OIT, nós tenhamos no Brasil uma mudança significativa nas relações entre capital e trabalho com a existência de uma norma que impede à despedida motivada dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Então, voltando à internalização das normas de direito internacional, normalmente as normas advindas da OIT no nosso ordenamento jurídico. Nós temos um sistema dualista, nós precisamos da internalização dessas normas e até o presente momento nós não tivemos uma convenção aprovada com o rito previsto no parágrafo terceiro do artigo quinto da nossa Constituição. Vamos atender a mais uma pergunta dos nossos queridos alunos que nos acompanham e têm suas dúvidas. Queria saber em que consiste o controle de convencionalidade? Esse é um tema bastante recente e muito discutido no âmbito do direito internacional, sobretudo no âmbito do direito internacional do trabalho que se trata do controle de convencionalidade. O que vem a ser o controle de convencionalidade? ele naturalmente tem a ver com a possibilidade que o organismo internacional que aprovou a norma fazer esse controle de sua aplicação, de sua eficácia, enfim, se ela está sendo observada ou não dentro dos países membros e a possibilidade de internamente os países fazerem esse controle das convenções dos tratados internacionais internacionais em relação ao seu ordenamento jurídico interno, em relação à sua legislação infraconstitucional. Recentemente, houve uma publicação num respeitado periódico internacional, o Anuário de Direito Constitucional Latino-Americano, alguns artigos que tratam especificamente do controle de convencionalidade ou controle de convenções no âmbito do Estado brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro. Eu destacaria três artigos muito recentes e que tratam com muita atualidade este tema. o artigo do juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José na Costa Rica, o brasileiro Roberto de Figueiredo Caldas, que hoje é o vice-presidente da Corte, o artigo intitulado O Controle de Constitucionalidade e o Controle de Convencionalidade no Brasil, o artigo do professor Valério de Oliveira Masuoli, que trata do controle jurisdicional da convencionalidade das leis no Brasil e publicação por fim de dois acadêmicos, a professora Jânia Maria Lopes Saldanha e o acadêmico Lucas Pacheco Vieira, ambos do Brasil, que tratam do controle judicial de convencionalidade e reenvio prejudicial interamericano, um diálogo de ferramentas processuais em favor da efetivação do direito internacional dos direitos humanos. Publicado recentemente, agora no final do ano passado, esses artigos procuram tratar e discorrer sobre o controle de convencionalidade no Brasil. Essa matéria começou a ser debatida após a promulgação da emenda constitucional 45 com a inclusão na Constituição do prato terceiro do artigo 5º que nós já fizemos a leitura. Em que consiste este controle de convencionalidade? Consiste num primeiro momento que nós já vimos nas aulas anteriores, a possibilidade de o próprio organismo internacional fazer esse controle e isso a OIT o faz muito bem. Isso a OIT tem um procedimento próprio para a realização do controle das convenções fundamentais, das convenções não fundamentais, enfim, de todas as suas convenções aprovadas, ratificadas ou não pelos Estados. mas o que nos interessa e que acredito que seja o objeto da pergunta da nossa colega, da nossa querida aluna é como tratar este controle de convencionalidade no âmbito dos tribunais internos em que consiste em ver a compatibilidade das normas infraconstitucionais com o tratado de direito humano, ou seja, em que medida esta aprovação de um tratado de direito humano revogou ou é incompatível com normas de direito interno. Vamos nos lembrar que estamos falando de tratados de direitos humanos que não passaram pelo ritual do parágrafo terceiro do artigo quinto porque voltando mais uma vez ao exemplo da convenção sobre o trabalho doméstico se esta convenção que tramita no congresso nacional for internalizada com base no parágrafo terceiro do artigo quinto da constituição nós teremos uma entre aspas emenda constitucional ela vai ganhar status de norma constitucional agora se ela não for aprovada com o rito do parágrafo terceiro do artigo quinto da nossa constituição ela será uma norma supra legal e daí a necessidade de os tribunais brasileiros mormente os tribunais trabalhistas olharem a legislação com base não no que nós temos na CLT não no que nós temos na legislação extravagante sobre as matérias mas sim a legislação da CLT a legislação extravagante que trata de outros direitos como por exemplo o décimo terceiro a luz sobre o enfoque das convenções aprovadas que são supra legais quando falamos de controle de convencionalidade estamos falando desta modalidade de controle interna que é nova que vai dialogar com a nova posição do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito aos tratados de direitos humanos é disso que nós estamos falando quando falamos de controle de convencionalidade e como é feito esse controle de convencionalidade no âmbito interno porque já vimos aquela forma de controle no âmbito externo no âmbito da OIT a necessidade é claro e aquele velho brocardo latino ne proceda iudex ex oficio o juiz não atua de ofício a necessidade que a parte demande do tribunal esta interpretação conforme a convenção conforme o tratado de direito humano seja fazendo o cotejo entre a norma interna no caso as normas trabalhistas brasileiras e o pacto dos direitos econômicos sociais e culturais seja fazendo o cotejo da norma interna brasileira com as convenções ratificadas pelo Brasil e o poder judiciário brasileiro terá a oportunidade de se manifestar neste caso sobre a prevalência dessas normas mesmo antes dessa discussão teórica sobre o controle de convencionalidade é importante trazer um exemplo aqui para para os nossos telespectadores que nos acompanham atentamente em casa é um tema que o tribunal superior do trabalho acabou se manifestando e levou em consideração uma convenção ratificada pelo Brasil da OIT estamos falando da convenção 132 da OIT que trata do direito de férias que trata do direito de férias pois bem esta convenção foi internalizada e foi fundamental para que o TST revisse uma jurisprudência sua antiga e que era interpretando a norma interna incompatível com os ditames da convenção 132 que trata do direito de férias dos trabalhadores estou a me referir daqueles casos em que o trabalhador pedia demissão ele pedia demissão com menos um ano de um ano menos um ano de trabalho não tinha completado um ano ainda e quando ele pedia demissão com menos de um ano ele não tinha direito a receber as suas férias proporcionais ele pediu demissão com menos de um ano a punição por esse ato de pedir demissão no que diz respeito às férias é o não pagamento da remuneração da sua indenização das férias proporcionais porque na CLT existe a previsão de que para cada mês a cada avo que você vai conquistando do período aquisitivo de férias você tem direito se for expedido a receber esta indenização de acordo com os meses que você trabalhou o Tribunal Superior do Trabalho interpretando a Convenção 132 entendeu por bem revogar essa jurisprudência modificar o seu entendimento entendendo que mesmo o trabalhador pedindo demissão sem completar um ano de serviço tem direito a receber as suas verbas de férias proporcionais na indenização no momento da extinção do contrato de trabalho é um exemplo em que um dispositivo da Convenção da OIT foi utilizada pelo Tribunal Superior do Trabalho num controle de convencionalidade para fazer prevalecer a norma da Convenção em detrimento daquela interpretação que o TST tinha da consolidação das leis do trabalho vamos agora a mais uma dúvida de um aluno a respeito da matéria que estamos conversando este é um tema bastante interessante e se houver conflito entre uma norma da convenção que foi internalizada que é norma jurídica e uma norma interna primeiro aspecto em relação às convenções da OIT elas quando aprovadas não eximem o estado de aplicar naquele caso aquela norma que for mais favorável ao trabalhador ao trabalhador é princípio fundamental basilar do direito do trabalho além daquele princípio protetivo o princípio de que a interpretação das normas deve levar em consideração sempre aquilo que seja ou aquela forma que seja mais favorável ao trabalhador para estes casos o TST desenvolveu duas teorias de interpretação a teoria do conglobamento e a teoria da acumulação pela teoria do conglobamento o juiz vai buscar no conjunto da norma aquela que na sua totalidade for a mais favorável para o trabalhador e ela que será aplicada pela teoria da acumulação o julgador vai buscar em cada norma qual o dispositivo mais favorável e vai aplicar no caso concreto todas as normas mais favoráveis de cada instrumento ou seja se há um dispositivo mais favorável na lei aplico da lei se há na convenção aplico da convenção e assim sucessivamente ao contrário da teoria da globalização que neste caso vai levar em consideração todo o conjunto da norma se a norma interna for mais favorável em sua totalidade ela prevalecerá sobre a convenção internacional que não tem nenhum problema porque a própria convenção praticamente todas quando é aprovada diz expressamente a aplicação dessa convenção não afasta não exime não proíbe não veda a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador então em havendo conflito prevalecerá aquela norma que for mais favorável ao trabalhador então nesse caso por exemplo das férias prevaleceu a tese de que tínhamos que fazer de afastar a jurisprudência consolidada do tribunal superior do trabalho é um tema muito importante o controle de convencionalidade porque ele permite enquanto nós tivermos essa interpretação restritiva do parágrafo segundo artigo quinto em que nós nos filiamos a esse entendimento que os tratados deveriam ter status de normas constitucionais independentemente do que estabelece o parágrafo terceiro do artigo quinto da constituição permite essa interpretação do controle de convencionalidade que nós possamos adequar a nossa legislação interna aos tratados de direitos humanos que foram aprovados eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês meu nome é Cláudio Santos eu sou advogado professor de direito do trabalho e estamos conversando nesses encontros aqui no programa Saber Direito na TV Justiça sobre o direito internacional do trabalho tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br